Olá, eu sou Fernando Cunha Nage e hoje vou mostrar pra vocês um assunto muito legal, que é quase que dois em um, que é o seguinte, teve um seguidor do meu canal há um tempo atrás que ele pediu para que eu fizesse a comunicação de ESP pra ESP. Ah, eu sei também, tem gente que fala, mas Fernando você só fala de ESP, não, eu vou falar de Arduino também, estou planejando, hoje eu estou com dois vídeos por semana, eu estou planejando, se tudo der certo, eu vou fazer um terceiro vídeo semanal que vai ser de Arduino básico, vai ser ensinando realmente comando por comando do Arduino, porque eu sei aqui eu já estou usando comandos avançados e quem está mais no início, quem está aprendendo, logicamente não acha fácil esse tipo de aplicação já entrando muito assim em comunicação e tal. Mas como eu queria fazer esse projeto que eu achei que várias pessoas me pediram isso, então está aqui ESP comunicando com ESP e no caso é o ESP32, que vocês sabem que eu sou apaixonado por esse cara, por esse ESP32, ele é fantástico. Bom, a nossa montagem aqui são esses dois ESP e ESP32, onde esse cara que está com o LED aqui no protoboard é o nosso server, nosso modo AP, o ESP32 que está em modo AP, e esse cara é o client, é o controle. Bom, então é o seguinte, eu apertando aqui esse botão, está vendo? Vou apertando, se eu mantenho apertado, ele mantém o LED aceso. Se eu solto, agora eu quero que vocês observem como que é rápido, como que ele abre e fecha o socket muito rápido e manda o array, olha lá, é instantâneo, está vendo? É bem rápido, muito responsivo. Então aqui está a demonstração do nosso circuito. Então é o seguinte, nesse projeto aqui, uma coisa importante que tem que saber, nós vamos utilizar socket, comunicação socket. Vocês vão ver que tem muita diferença entre trabalhar com socket e trabalhar com protocolo HTTP, certo? Então, como é que é a nossa montagem aqui? Vocês todos sabem o seguinte, qual é a minha filosofia? Sempre eu faço questão de trazer exemplos para vocês, de código-fonte pequeno, de código-fonte simples, para que vocês entendam o princípio, aí depois vocês me peguem esse código-fonte básico e melhorem ele, tá? Então é sobre isso aí, essa novamente é a nossa estratégia. Aqui é o seguinte, esse cara aqui, ele é o server. E esse cara aqui, ele vai ser o client, certo? Esse sujeito aqui, ele é um access point, tá? Ele é um access point, porque aí eu venho aqui e estabeleço uma conexão com esse cliente. Eu não preciso ter um roteador. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você quer controlar um drone. Imagina que você quer controlar um carrinho de controle remoto, um aeromodelo, você pode usar o ESP32 para isso. E esse cara vai longe. E se você tiver um ESP com anteninha, meu, pensa que esse cara vai longe, longe, longe. Se for a rede Lora, chega a quilômetros, muitos e muitos quilômetros de distância. Não esse ESP802, o ESP de comunicação Wi-Fi. Mas se for de rede Lora, que eu também vou gravar um vídeo sobre rede Lora, vocês vão ver que ele pode chegar a 3.6 quilômetros de ESP para ESP, cara. Vai vendo. Está vendo por que eu gosto desse cara? Então é o seguinte, vamos lá. Hoje a montagem é isso aqui. Eu tenho um LED aqui e um botão aqui. Eu fiz com um botão, mas vocês podem fazer para N botões, certo? Então vamos lá. A gente... Bom, como sempre, eu deixo sempre a pinagem do componente que a gente está trabalhando aqui. E aqui é a montagem. Ó, eu ligo um LED. Esse daqui é o server, né? É o receptor. Ele, lembrando que ele é um access point. Ele é um access point. Então, eu starto esse cara como um access point. E o cliente, pum, conecta nele. Lembrando que eu estou na porta 23 dele, D23. Aí, o que eu faço? Eu coloco no mesmo D23, quando ele é o client, eu ligo a chave. Que equivale a um push bottom. Essa chavinha aqui, tá? Que eu usei. Beleza. Só ligo um resistor. No caso, o resistor de pulldown, né? E... Vamos lá. Vamos seguir. Ah, pessoal. Um recadinho. Se você não se inscreveu ainda no meu site, se inscreva. Clica no sininho. Assim você sempre vai receber os meus vídeos. E assim que você... Que eu lançar, você vai receber o vídeo, né? E se você gostou, dê um joinha. Lembre-se que no meu blog, você encontra o código fonte. Você encontra o PDF dessa apresentação. Bom, vamos lá. Vamos começar com o código fonte, tá? Eu tenho três arquivos aqui. Eu tenho o do server. Eu tenho o do client.ino. E eu tenho um que usa nos dois. Que é espsocket.ino. Então, como ele usa nos dois, para eu não repetir, eu criei um fonte separado. O nome da nossa rede. Esp32 server. Password. Eu coloquei um número qualquer aqui. Qual é o port que eu vou utilizar? Porque o socket tem que escrever num port, tá? Ele vai usar o port 5000. Aí aqui, pessoal. Em linguagem C, você tem um recurso que chama enum. Numeration, né? E eu coloquei assim. Numeration protocol. Então, ele vai definindo um inteiro, que é o pin. O outro inteiro, que é o value. Que é o valor. É qual pino que eu vou apertar o botão. Qual o valor desse pino. E o tamanho buffer. É o último dado desse enumereixo. Isso daqui vai ser o nosso protocolozinho. É o seguinte. Deixa eu explicar aqui. Nós temos... Um buffer, que na verdade é um array, né? Isso aqui, ele está definindo uma sequência só, tá? Que é uma sequência de protocolo. Então, o primeiro... O primeiro valor é o pin. É o valor do pino. Qual é o pino que é? O segundo... O segundo do... É o valor do array. Desculpa. É o valor do... Se é alto ou baixo. Se é aquele pino, X lá da frente, Se ele está zero ou se está um. E aqui... É o tamanho do buffer, né? Então, na verdade... Ele aqui... Um, dois, três. Então, ele sempre tem que ficar... Isso aqui é importante você entender uma coisa. Na hora que vocês forem... Colocar o segundo botão... Vocês vão colocar assim... Pin... Value... Depois, pin 1... Value 1... Pin 2... Value 2... Aí, por último... Vocês vão colocar Buffer Size. Tá? Isso daqui... É um enumeration... Que ele vai servir... Presta atenção agora... Ele vai servir de índice... Do array... Do buffer... Que vai ser mandado para o server. Ele vai indicar qual o botão... Qual o valor do botão. Certo? Então, eu posso ter N botões. E aqui é um dos lugares... Que vocês vão ter que mexer... Para aumentar o pino. Por enquanto, você só tem que saber isso. Outra coisa importante aqui... É... Diretiva de compilação. Se você não sabe... Dá uma olhadinha na internet... O que é diretiva de compilação. A diretiva é o seguinte... Se eu defino uma constante aqui... E server... Eu estou dizendo o seguinte... Esse cara é um servidor... É... E ele vai ter um if lá... Que vai checar isso... Aí ele compila aquele lugar... Senão, ele não compila. Aqui, você está vendo que tem um if def... Então... If def... É um servidor... Se ele for servidor... Ele vai compilar daqui para baixo. Se ele não for um servidor... Ele não vai compilar esse cara. Funciona dessa maneira... Diretiva de compilação. Então... É... Aqui nós vamos fazer o seguinte... Primeira coisa... Esse cara... Ele é o server.ino. Então o que eu faço... Eu já chamo... O objeto ali... Eu crio um objeto... Que no caso é... Wi-Fi server. E... Eu passo... Server port para ele. Bom... Beleza... Começa o setup. O setup... Aqui... Eu inicio ele... Wi-Fi mode... E em access point. Tá? Beleza... Depois eu dou... Um soft access point... SSID... E password... Porque ele vai... Depois quando você der... Server begin... Ele vai... Esse cara... É aqui que ele vai definir... O nome da rede... SSID e tal... Para o client poder entrar lá. Vocês estão percebendo... Que é... Alto, alto, alto nível... Eu não tenho... Eu não tive nem que colocar o IP... Mas Fernando... Quem é que pôs o IP? Pela maneira... Ele tem um IP default aqui... Da... 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 Da lib dele... Tá? Agora... Continuando aqui no loop... Ele vem e vê... Ele fica se o server está... Disponível. Certo? Desculpa. Ele vê se tem um client... If client... Né? Tem algum client... Verifica se tem algum client conectado... Tá bem documentado aqui... Tem algum client... É... Tem algum client conectado... Ah, tem... Se tem... Ele entra no outro if... E ele verifica se esse client... Tá disponível... Né? Ó... O nome em inglês... Available, né? Então tá lá... Tá disponível? Tá... Ah, beleza... Tá disponível... Que ele faz... Ele cria um buffer... Cria um buffer... Buffer de que tamanho, gente? Buffer de protocol... Dois pontos... Dois pontos... Buffer size... Buffer size... Ele vai criar um buffer size... Certo? Aqui é o server... Ele vai... Ele vai criar um array... Que vai receber o buffer... Que vem lá do client... O client vai mandar um buffer... E ele vai jogar aqui dentro... Tá? Beleza... Aí o que ele faz? Ele define uma variável length... Que é o tamanho... E ele faz um client read... Quando você... Tá lidando com socket... Não é postget... Postget HTTP... Quando você lida com... Com... Com socket... Socket... Você faz read e write... Read e write... Tá? Então... O que você faz? Você faz um read... Do quê? Do tamanho do buffer... E o tamanho do buffer... Você não precisa ficar contando... Na mão o tamanho do buffer... Você colocou no enumeration lá... Entendeu? Então ele já fez a continha pra você... Você não esquenta a cabeça... É... E... A variável buffer... Porque no caso aqui... O buffer é um array... O buffer é um array... Ele lê... E joga dentro do array... Aí ele pega... O buffer... Né? E ele joga... Aí ele fala assim... Qual é o pin number? Que é... Ele tem um int pin number... Ele pega a posição do buffer... Lembra o que eu falei? Pin... O pin lá no enumerente... O que ele é? Ele é o índice desse array buffer... E aí o que ele faz? Ele joga dentro de pin number... Depois ele pega... Qual é o segundo parâmetro do array? É valor... Ele joga dentro de valor... Certo? Aí valor é o quê? É se o botão tá apertado ou não tá apertado... Se é 0, se é 1... Certo? Aí joga aqui... Aí o que ele faz? Ele pega pin number... E joga no pin mode... Output... Ou seja... Ele vai falar assim... Fulano... Você é o quê? Você vai ser uma saída pra mim... No caso é o 23... Certo? E aí... O que ele faz? Ele faz um... Ele é o server... Certo? Ele tá com o LED espetado lá... Ele faz assim... Faz um digital write... Aqui no nosso exemplo... No pino 23... De value... Value o quê que é? Se o cara apertou... É 1... Se o cara não apertou... É 0... E ele vai lá e vai fazer o write... Aí o que ele faz? Ele sai daqui... Ele fecha o... Ele dá um client stop... Ele fecha o socket... Aí o que ele faz de novo na repetição? Ele vai lá e abre de novo o socket... Bom... O que que... Isso daqui é meio estranho... Às vezes tem gente que não tá acostumado a fechar o client toda vez... O que eu posso falar daqui... Pessoal é o seguinte... Traz uma certa segurança... Tá? No início que eu comecei a fazer esse código... Eu pensei... Será que eu não vou adicionar delay... Abrir e fechar socket... Cara... É tão rápido... É instantâneo... Vocês vão ver... É muito responsivo isso... É... Pô... Tocou o dedo ali... O negócio acende do outro lado... É muito rápido... Tá? Então não se preocupe que você tá fechando... Você tá dando stop aqui... Não... Tem gente que pode achar estranho... Mas quem já conhece socket... Pode até achar estranho o cara querer fechar toda vez aqui... Mas tem uma razão de ser... Tá? Principalmente se aparecer um outro client lá... Aí tem que tratar isso... Enfim... Isso aí é assunto pra uma outra aula... A gente tratar vários clients entrando nesse server aqui... Vocês repararam? Eu tenho o endif aqui... Eu tenho o final... Do meu... Da minha diretiva de compilação... Tá? Bom... Agora... Vou falar do client.ino... Vocês reparam na diretiva de compilação... If NDF... Ou se não tá definido que... E-server... Se ele não é um servidor, então... Eu compilo... Compilo até o... O IF END lá... No final... Né? O que que ele faz? Define em PIN 23... É onde tá ligado... O botão... Porque o cliente tem um botãozinho... O cliente é o controlinho... Tá? É o transmissor... Então vamos lá... Aí... Setup... Setup... O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... PIN MODE... Pra dizer que ele é um input... Que eu vou botar o botãozinho lá... E eu tenho que dar um quê? Um Wi-Fi.Begin... Wi-Fi.Begin o quê? SSID Password... Gente... Não é alto nível isso? Alto nível... Alto, alto, alto nível... Né? Bom... Aí... Esperando conectar... Bom... O que que a gente faz? A gente faz um while... Wi-Fi status... Enquanto diferente de conectado... Delay... Ele fica esperando lá... Tá? Bom... Aí... Loop... Loop, gente... O seguinte... Wi-Fi client... Criou o objeto aqui... Aí... O que que ele faz? Se client... É... Se... Se não... Se não client conectado... No gateway... Então... Return... Se não... Continua aqui... O que que ele faz? Cria o array... Que vai... No caso aqui... Esse cara é o client... Ele vai mandar esse array... Pra lá, né? Então ele cria o array aqui... Ele cria o... 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 Value... Que é o que... Tem o valor... Se tá apertado ou não... E dá digital read nele... Certo? O que que ele faz? Ele joga pra dentro de buffer... O valor do inPin... Que é o... O valor... Qual é o pino... Pô... Vocês repararam o que eu tô fazendo? Eu tô mandando o número do pino... Pela rede... E tô mandando o número do valor... Pela rede... E lá... O cara vai mandar pinmode... Num pino que eu mandar aqui no client... O client que define tudo lá... Certo? Eu jogo o Value dentro do buffer... Beleza... Agora eu montei o buffer... Tá? Agora... Fazendo um comentário... Fazendo um comentário a parte... Se você quiser... É óbvio... Se você vai montar um carrinho de controle remoto... Você vai precisar lá de seis botões... Oito botões... Sei lá quantos botões... É nesse pedacinho aqui... Dá uma olhada aonde você tem que mexer... Você vê... Você vai ter que... Mexer aqui ó... Você vai ter que ler... Aqui ó... Esses caras aqui... Você vai ter que ler vários valores... Vários... Números de pino... Certo? Pra você montar o array... Com quatro botões... Cinco botões... E depois você vai escrever no buffer... Buffer size... Essa parte aqui não muda nada... Essa parte do... Client write... Client flush... Client stop... Não muda nada... O que vai mudar é aqui ó... Essa parte aqui... Essa parte que você vai adicionar os seus botões... Por que aqui eu não coloquei oito botões... Não... O código full ia ficar gigante... Eu quero fazer simplinho... Pra você entender... E você aumentar... Você aumentar... Não eu né... Eu já estou acostumado a trabalhar com isso... Mas eu quero que você entenda... Então... Vamos lá... O client write... Ele enche o buffer... E o client flush... É o que efetivamente manda... A hora que ele encontra esse flush... Aí ele fala... Ó... O que tem no buffer... Vai pro server... Client stop... Fecha a conexão socket... Certo? Gente... O controle remoto é isso aí... Existe... De repente assim... Esse é um exemplo... Bem, 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 bem simples... E dá pra fazer... Exemplo mais complexo... Por exemplo... Um monte de gente conectando... Num server... Como é que eu trato isso depois... Então é lógico... Se eu tiver um bom feedback disso... E mais gente pedir... A gente continua fazendo esses exemplos aí... Tá certo? E se você gostou... Dê um joinha... E deixa os comentários... O que você acha do ESP... O que você acha do Arduino... As pessoas pedem... E na medida do possível... Na medida do possível... Que eu aguento produzir videoaula... Porque dá um trabalho... Dá nada... Dá um trabalho... Porque você tem que fazer o código fonte... Eu tenho que fazer a montagem... Eu tenho que testar... Né? Então assim... É lógico que... Eu tô fazendo duas aulas por semana... Mas eu pretendo até fazer três... Por conta... De pessoas que estão pedindo mais... Sobre Arduino... E Arduino básico... Comandos básicos... Né? Então... Se você... Se esse é o teu caso... Não fique preocupado... Eu vou... Soltar isso daí... Eu acredito que a partir de fevereiro... Né? Eu tenho um medo de prometer uma data... Mas... É por aí... Mais ou menos... Que eu vou conseguir... Soltar isso daí... E lógico... Eu tô preparando também... Um curso avançado de IoT... Que aí a gente vai entrar fundo mesmo... Até em roteamento... Em coisas assim... Rede LoRaWAN... Rede de longa distância... Então... Eu acho que tem muita coisa legal... Pra acontecer no nosso canal... Eu agradeço a todos vocês... Que estão me acompanhando... Eu... Eu saí de... 500 inscritos... Já tô agora em... 3.600... 3.700 inscritos... E tá aumentando... Bem rápido... Significa que... Eu acho que as pessoas... Estão gostando de acompanhar... Né? Então... De coração... Eu agradeço aí... Quem tá me acompanhando... Né? E até o próximo vídeo... Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti